E pra fechar, olha só, um piano de cauda inovador criado lá na Letônia é apontado como o maior do mundo. Um instrumento com cordas que chegam a quase 5 metros de comprimento tem elevado as notas musicais a outros níveis. Sem dúvidas, ele tem características únicas. Preso na parede de uma sala de concertos, este piano belo de cauda com estrutura de aço paira como se estivesse no ar. Três andares acima do público. Para tocá-lo, os pianistas precisam subir em uma escada íngreme. A principal diferença entre este instrumento e um piano de cauda é que o baixo tem um tom muito mais claro e o som dura mais tempo. Por isso, precisamos de cordas longas. A mais longa tem 4 metros para tornar o som muito claro e forte. Significa que aqui podemos começar do mais baixo e ainda separar tons muito claramente. Com instrumentos comuns, isso não é possível. O Guinness Book, o livro dos recordes, ainda não mediu o novo instrumento. Mas David Clavins também criou o modelo 370, que atualmente figura entre os maiores do mundo. Este novo modelo, o piano de concerto vertical 470i, tem cordas com quase 5 metros de comprimento. Ele não tem revestimento de madeira, como os pianos tradicionais, o que possibilita que o público possa ver suas longas cordas de aço, além de ouvir o som potente que elas produzem. O que é o que é o que é o que é o que é?